Olha aqui, Dado. Eu sou um anjo e eu senti que você ia querer se jogar dessa ponte por causa da depressão. E eu não vou deixar. Não, ele não me torna, tá? Se não, depois quem vai te jogar sou eu, tá? O cara vai pular! Caralho, teu maluco! Véspera de Natal, o que tua família vai pesar, cara? Foi o que eu pensei quando eu pulei. Eu não queria mais. Eu tava desesperado, eu perdi meu emprego. Cara, se for competição de drama, eu vou levar medalha de bronze, prata e ouro, tá? Não vem não que tu já tá inteirinho pronto pra levar uns tapas. Cara, eu nem sei como te agradecer. Sumindo daqui, vai! Não, fazem lavagem cerebral quando você entra nos escoteiros, só pode ser. Dado, era ele que eu tinha que proteger. Magali, se não fosse você com a sua vocação pro herói, eu ia levar outra suspensão. Magali, eu tô molhado e profundamente mal-humorado, tá? Não testa meu saco, não! Espera, Dado, você salvou a minha carreira. Eu vou te dar uma graça agora. Você me salvou de outra suspensão. Era ele que eu tinha que proteger. Magali, pode tomar chão de cogumelo, tá? Agora você é uma mulher de família. Um sonho? Sei lá. Se não acontecer, qual o problema, Dado? Alguma coisa que você queira mudar na sua vida. Ou então... Uma segunda chance pra não cometer o mesmo erro. Menos a tua filha. Que isso tá além de mim. Mudar o passado? Tudo bem. Eu queria ter ficado quieto quando o senhor Orestes chegou na malhação e quis fechar a academia. Assim eu não ia ter me metido na metade dos rolos que eu me meti. Isso é fácil. Eu sempre quis saber quem era certinho. Se era a Dini ou a feiticeira. Era a Dini, né? E aí, tudo pronto? Vai me deixar em paz. Vem cá. Pra onde você vai? Olha, eu vou pra minha maca dormir. Como se você não mora mais lá? Se não aconteceu nada. Que correntinha de ouro é essa no seu pescoço ainda? Tem um barbante no pescoço, tá, Magalhães? Isso aqui é ouro. Que correntinha é essa? Ainda tem uma dedicatória. From Sheila with Love. From Sheila with Love. Quem é Sheila? Sheila é uma americana riquíssima que você conheceu em Bora Bora. Ainda não fui em Bora Bora. Agora foi. Ainda tá duvidando? Com a venda dos equipamentos da academia, você pagou a ida. E a volta? A volta ficou por conta da Sheila. Eu deixei uma mulher pagar a minha passagem. E não foi só isso, não. Digamos que nos últimos meses você se tornou um cara mais... prático. Olha o anel. Também da Sheila? Da Hannah. E o carro? Da Lucas, diz. Que carro? Que carro? Uma galinha, hein? Cara! Tô ficando bom nisso, hein? Finalmente uma carreira. Olha, não foi você que tomou chá de cogumelo, não. Fui eu. E espera? Você vai assim? Não tô num sonho mesmo. Pra que eu vou querer coerência? E você não vai querer saber o que aconteceu com seus amigos? É, a vida de todo mundo mudou. Só porque eu mudei a minha? Claro, Dado. Você mantinha aquela academia unida. A galera frequentava a malhação porque você era o professor principal. Quando você fechou a academia, você não tinha feito o parto da Elisinha. O Kudu não tinha conhecido a pá. Você nem encontrou a Bárbara. E a Mônica? E eles? Tá tudo bem? Alguém com um problema sério? Bom, se você quiser eu posso te mostrar o que aconteceu com eles. Mas só mostrar. Porque já tá feito, já mudou tudo. Não tem como voltar atrás. Não, melhor não. Você vai se arrepender, vai se sentir culpado. Culpado? Não, Magali. Eu quero saber o que aconteceu.